Abrir uma empresa sempre tem seus desafios. Ao inaugurar um novo ramo de negócios no país, eles são ainda maiores. Mas, ao que parece, o site de compras coletivas Peixe Urbano tem conseguido superá-los. Em pouco menos de um ano de criação, o site já conseguiu atrair 5 milhões de clientes em busca de ofertas. Aqui ao meu lado está o empresário Júlio Vasconcelos, um dos três amigos que trouxe esse tipo de negócio de compras coletivas para o Brasil. Tudo bom, Júlio? Júlio, você morou um tempo no exterior e voltou aqui para o Brasil com essa ideia de abrir um negócio próprio. Agora você já conseguiu realizar esse objetivo. Hoje, o que é ser empresário para você? Para mim, ser empresário é você ter oportunidade de construir um produto, um serviço que agrega muito valor ao consumidor, ao seu cliente final. Então, para a gente no Peixe Urbano, a gente está sempre focado em manter o nosso cliente feliz e os nossos parceiros felizes. E eu acho que a outra parte de ser empresário é você conseguir construir um lugar legal onde as pessoas querem trabalhar. E tem realmente uma felicidade de vir ao trabalho todo dia e construir uma coisa junto com vocês. Como surgiu a ideia do Peixe Urbano? Então, desde pequeno eu já queria lançar a minha própria empresa. Eu passei esses últimos cinco anos agora trabalhando lá no Vale do Silício, nesse mundo de internet. E fiquei com aquela ideia na cabeça de que eu queria voltar e lançar uma empresa de internet no Brasil. Já fazia tempo que eu estava morando fora e estava na hora, especialmente para o Brasil bombando, cheio de oportunidade aqui. E essa febre de compras coletivas que a gente tem aqui hoje, estava tendo lá nos Estados Unidos naquela época. E eu sempre senti uma necessidade muito grande, ao voltar sempre para o Brasil de férias ou até quando eu morava aqui, de ter um site, um destino legal na internet que ajudasse os consumidores a descobrir o que tinha de legal na cidade deles. E esse modelo de compras coletivas, que era uma coisa nova, achei que foi, esse negócio é sensacional. E acho que é uma coisa que daria super certo no Brasil. O brasileiro adora promoção e o brasileiro adora compartilhar coisas legais que você encontra na internet. É, consigo lembrar milhões de vezes que você recebe um link, assim, num vídeo do YouTube, alguém que encontrou uma coisa engraçada e mandou para 20 pessoas. Então, são, assim, os dois elementos críticos para um site de compras coletivas é a população, vamos dizer, gostar de desconto, gostar de promoção e também querer compartilhar aquilo com um grande número de pessoas. Então, falei, pô, esse negócio tem tudo para dar certo no Brasil. Então, eu voltei, estava de férias aqui em dezembro, janeiro, me juntei a um dos meus dois sócios, o Alex, que toca toda a parte de tecnologia da empresa. E a gente montou o site e lançou logo depois. Eu ia te perguntar justamente isso. Por que você achou que o negócio daria certo no Brasil? Você chegou a fazer algum tipo de pesquisa? Eu falei com muita gente, né? Não diria que eu fiz nenhuma pesquisa formal, assim, de mercado. Tanto que eu acho que o melhor jeito de você descobrir se uma coisa funciona ou não é você lançar e ver qual que é a aceitação do mercado. Então, foi esse, vamos dizer, a gente nunca escreveu um plano de negócios nem nada. A gente falou, ó, esse aqui é um site, o Alex sabe programar, vai criar o site. A gente montou um site super simples que falava todo dia desconto de 50% a 90% na sua cidade, em restaurantes, bares, spas, etc. E deixou as pessoas começarem a se cadastrar. Que aí, quando o site fosse lançar, começassem a receber o e-mail. Então, a gente viu que as pessoas começaram a encontrar aquele site, começaram a se cadastrar e começaram a convidar amigos para se cadastrarem também. Então, a gente viu, tá bom, por um lado, os usuários têm interesse nesse tipo de modelo. Do outro lado, eu comecei a bater de porta em porta lá no Rio. Eu, a Letícia também, que foi uma das primeiras pessoas a entrar em nossa equipe, o Emerson, que é o nosso terceiro sócio. A gente começou a visitar comerciantes no Rio, Curitiba, e explicar um pouquinho essa ideia para eles, ver se eles tinham algum interesse de ser nosso parceiro. E naquela época, assim, era um modelo super novo, então era difícil, né, você explicar como é que funcionava essa ideia de compra coletiva e tal. Só que a gente via que um de dez, assim, que a gente visitava, achava legal a ideia e queria experimentar. Então a gente viu, ó, beleza, tem gente que está querendo receber as promoções e tem gente que quer oferecer as promoções. Então o negócio tem tudo para dar certo. Então, de uma certa forma, foi essa a nossa pesquisa de mercado. Hoje são três sócios? É, somos três sócios desde o início. Eu sou eu que toco mais a parte de produto e marketing, né, administração geral também da empresa. O Alex, que toca toda a parte de tecnologia. E o Emerson, que toca o comercial e operacional da empresa. E a ideia do Peixe Urbano foi dos três sócios desde o início? A gente já estava bolando muita ideia, pensando em muita ideia, especialmente com essa ideia de ajudar as pessoas a descobrir o que tinha de melhor nas cidades. Então a gente estava avaliando várias mecânicas, várias ideias diferentes que tinham sempre esse propósito, né, solucionar esse problema que a gente via que o cliente tinha. Então a ideia foi mais ou menos isso. A gente viu que estava funcionando certo, a gente conversou um pouquinho e fez acontecer. Por que o nome Peixe Urbano? O nome, na verdade, foi a Letícia, que foi a primeira pessoa que a gente contratou que bolou. A gente queria um nome que dava aquela imagem de um grupo, né, tipo um grupo de animais, no caso peixe, o cardume de peixe, meio que nadando pela cidade, descobrindo o que tinha de melhor, explorando o que tinha de melhor na cidade. Então ficou por isso. Era uma coisa divertida também, diferente, que é fácil de lembrar, né. Com a internet é sempre bom você ter um nome, um URL que as pessoas lembram bem. Eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona o negócio, como é que funciona a compra no site. Então, para o usuário, ele chega no Peixe Urbano, ele se cadastra, ele dá para a gente o e-mail dele e ele começa a receber um e-mail por dia com uma super promoção na cidade dele. Então pode ser um restaurante, um spa, um teatro, um bar, assim, sempre com descontos de 50% para cima. Já fez desconto até de 98%. E aí quando o usuário acha uma promoção que ele acha interessante, vamos falar que eu estou, quero comer um café da manhã com 60% de desconto, eu vou no site, eu clico para comprar, eu pago para o site, o usuário me paga no Peixe Urbano e ele recebe um voucher depois que vale aquele café da manhã. Ele pode imprimir esse voucher, levar até o estabelecimento e trocar isso pelo produto ou serviço que foi comprado. E o outro lado do anunciante, como é que funciona? Então, para o anunciante é super legal, né, porque o que a gente faz é que o anunciante nunca tem que botar a mão no bolso, né. Ele nunca tem que desembolsar nenhum dinheiro e pagar para participar do site. Ele apenas vai me pagar uma comissão em cima das vendas que foram efetuadas. Então, a gente só ganha quando ele também está ganhando, que deixa todo mundo bem alinhado. A gente só está recebendo por resultado mesmo. A gente só vai receber se aquele nosso parceiro vai ter um novo cliente que vai sentar no restaurante, no spa, no teatro dele e vai poder experimentar aquele serviço. E aí ele tem uma oportunidade de fidelizar aquele cliente. A nossa comissão, de modo geral, é uma comissão de 50%, a gente divide com o parceiro. Então, a gente recebe aquele dinheiro, que nem eu disse, o cliente veio, pagou pelo café da manhã, a gente repassa uma parte para o parceiro e a gente fica com a nossa comissão. Você tem ideia de quantas propostas vocês recebem por dia, mais ou menos, e como vocês fazem para selecionar a oferta que vocês vão colocar no site? A gente recebe centenas de e-mails hoje por dia de estabelecimentos que querem entrar no site. Só que desde o começo, o nosso propósito sempre foi de ajudar as pessoas a descobrir o que tem de melhor na cidade delas. E aquela palavra melhor é muito importante para a gente, porque assim que a gente consegue ter a confiança dos nossos usuários, o nosso cardume, que a gente chama. Então, a gente avalia aquelas centenas de propostas que entram no site, vê se enquadra bem no nosso propósito, vê se a gente acha que é uma coisa que os nossos usuários teriam interesse. E uma porcentagem bem pequena daquelas, umas 3 a 5, vamos dizer, de 200 a 300 e-mails que a gente recebe, a gente acaba correndo atrás e acaba fechando a parceria. Hoje, ainda, a maioria das nossas vendas é uma prospecção ativa mesmo. A gente vê o que tem de melhor em São Paulo, no Rio de Janeiro, na cidade que a gente está atuando, e a gente corre atrás e vai falar com aquele estabelecimento para poder fechar uma parceria. Avaliando o histórico de ofertas do peixe urbano, a gente vê que muitos restaurantes e serviços de beleza anunciam. Por que alguns tipos de serviços e de produtos dão mais certo? As duas categorias principais que a gente trabalha hoje são gastronomia e beleza estética. A parte do entretenimento também é boa, teatro, show, estítico e cinema. Viagem também, especialmente agora na época das férias, tem tido boa saída. Só que eu acho que funciona muito bem para a gastronomia estética, porque aquele modelo que eu descrevi um pouco antes, que o usuário vem, vai experimentar um produto, um serviço, e vamos dizer que a gente está falando de um restaurante. Gostou daquela comida? O restaurante tem uma grande chance de poder fidelizar aquela pessoa como um cliente recorrente, que vai sempre ficar voltando. Então, acho que por isso que acaba dando certo com esse tipo de coisa que tem uma chance de fidelização maior. Você é formado em marketing. Como é que vocês fazem hoje para divulgar o peixe urbano? A maioria dos nossos usuários chegaram através de convites. Foi pessoas que passaram a informação do peixe urbano, passaram uma oferta para eles. Então, é muito boca a boca mesmo o crescimento. É claro que a gente também investe bastante em mídia online e offline também, propaganda para divulgar a marca, divulgar o serviço, apresentar o serviço para novas pessoas, que é uma coisa especialmente importante quando a gente entra em novas cidades, novas praças. Só que o boca a boca realmente é o que faz crescer. E é claro que o elemento da mídia social é super importante. Então, o Facebook, o Twitter, o Kut, é o jeito hoje que as pessoas estão se comunicando. Então, é muito fácil você hoje encontrar uma promoção legal e botar no seu Facebook, ou botar no seu Twitter. E aí, centenas de pessoas verem aquela promoção. Até que é uma coisa que a gente fala bastante para os nossos parceiros, que não só o parceiro vai ter aquela divulgação do nosso site, para milhões de usuários que vão receber aquele e-mail com a marca dele, mas também as pessoas vão gerar um boca a boca em cima daquela promoção. Vamos ver que eu vejo o restaurante do Júlio amanhã e eu acho legal o restaurante do Júlio, eu vou colocar no meu Facebook, eu vou colocar no meu Twitter. Então, aquilo é como se fosse uma recomendação do seu amigo para aquele estabelecimento, que é uma coisa também que é super legal e ajuda a divulgar o peixe urbano também. Hoje, a base de ofertas que vocês fazem é seguindo aquele modelo de oferecer o melhor em cada região. Mas vocês pensam em, por exemplo, fazer uma oferta por sexo ou por idade? Bem, você olhando para as ofertas que a gente tem hoje, especialmente em cidades maiores, que nem Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, a gente já trabalha com mais de uma oferta por dia. Então, até quando a gente pensa no mix de ofertas que a gente está botando no ar, a gente tenta botar uma mistura legal, não só por bairro também, então vamos dizer, São Paulo pode ter uma coisa na zona sul, uma coisa na zona leste, uma coisa na zona norte, mas também para ter uma coisa que varia também por sexo ou por idade. Então, pode ter uma estética, que a gente acha que é uma coisa que tem um apelo um pouco maior para o público feminino, pode ter gastronomia, que é um apelo mais universal. Tenta variar. Porque a nossa ideia é de você, como cliente nosso, de sempre vir para o peixe urbano e sempre ter uma coisa que vai ser interessante para você. Talvez não tudo vai ser interessante, mas uma daquelas ofertas vai ser legal. Como é que está a base de clientes? O público feminino é a maioria? É interessante isso, que a base de clientes cadastrados ainda é metade homem e metade mulher. Só que quando você começa a olhar as compras, é por volta de 70% o público feminino que está comprando. O que eu acho que é uma coisa até que quando você olha no e-commerce, de modo geral, é que a mulher tende a comprar um pouco mais na internet. Mas acho que no nosso caso é mais acentuado esse fenômeno. Talvez por impulsividade? Não sei se é um pouco de impulsividade. Eu acho que a mulher acaba fazendo muita decisão da casa, das opções de lazer e entretenimento. Então por isso até que acaba comprando para o marido, para o namorado, quem for também como presente.